Música Amigos do programa Direito da Dania, um programa especial de final de ano O ano todo já falamos de direito trabalhista, direito penal, delegacia, comportamento Então o programa de final de ano tem que ser um programa leve, agradável, um programa musical Por isso que estamos trazendo o Jorge Maciel, músico, compositor Jorge me deu de presente um CD, obrigado viu Jorge Foi produzido, a fotografia é na rua 15 de novembro em Santos E foi produzido por Luizinho Sete Cordas, é isso? É, a parte musical do Luizinho Sete Cordas, mas a direção geral do produtor foi o Ademir Soares Perfeito, bom, o programa vai ficando curto, mas eu não posso deixar de dar um feliz ano novo Agradecer aos nossos apoiadores, né? Hospital Ana Costa, o Helios, Restaurante, a Cristina lá da Afro Contabilidade Pessoal lá do Almeida que nos apoia no site, pessoal lá de Campos de Jordão, Palácio Reale E desejar também para a nossa produção um feliz ano novo, né? Que a gente continue nessa parceria, nessa amizade Que o programa é feito assim, com carinho, né? Sem vir de case, que é a nossa tônica Jorge, o programa vai ficando curto, mas não posso deixar de pedir para você tocar uma palhinha do Cartola, né? Oh, é um prazer Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Voço ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falem Simplesmente as rosas exalem Do perfume que roubam de ti Ai, devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Cartola é cartola É verdade Eu descobri mais uma vantagem de ser apresentador do programa Direito Cidadania Porque o Jorge, quando faz os shows dele, fica Toca aquela, Jorge, toca aquela Aqui eu estou sentado Eu peço para o Jorge tocar Não tem competição com ninguém É verdade O produtor estava no aquário Eu que escolho as músicas Legal, né? Exclusividade, né? Exclusividade Para o telespectador do Direito Cidadania, né? Para vocês Eles merecem Verdade Nos prestigiam o ano todo, né? Então, acho que é importante isso Então, para deixar aqueles românticos Aquele pessoal saudosista Aquele que espera um 2010 feliz Alegre, com a família Com muita paz Com muito amor Trabalho, estudo Vamos fazer um pupurri de Dorival Caymmi, pode ser? Até porque ele era o rei da rede, né? Uma vez me pediste sorrindo Eu voltei Outra vez me pediste chorando Eu voltei Mas agora não posso e não devo Nunca mais O que tu me fizeste amor A jangada saiu com o Chico Ferreira e Bento A jangada A jangada voltou ao sol Com certeza foi lá fora Com certeza foi lá fora Um pé de vento A jangada voltou ao sol Se a noite Se a noite é de lua vontade É contar mentira É se espreguiçar Deitar Deitar O que é que a baiana tem O que é que a baiana tem? Quando você se requebrar Quando você se requebrar Caia por cima de mim Caia por cima de mim Dez horas da noite A rua deserta Com todo sucesso Todo amor e carinho De familiares Amigos E principalmente saibam Que vocês tem um canal de apoio Um canal amigo Que é o Direito e Cidadania Até 2010 Mais